Vem comigo Brasil! É hora de polêmica, porrada e bomba! O Papo de Bola é o programa multiplataforma da RedeTV. Aqui é a linguagem do povão, do torcedor. É papo rap. Cada um tem 15 segundos pra fazer seu comentário, que vai ter no programa de hoje. Vamos com muitos assuntos interessantes. E a Bibiana Bonson já fez aí a nossa pauta. O que vamos ter hoje, Bibi? Vamos listar, então. A gente vai falar dos 11 conselhos que a imprensa francesa quer dar a Neymar. A gente vai falar de Copa América também, com a convocação da seleção argentina. Corinthians estará aqui. Vamos avaliar a questão do Ralf, que é um jogador super disciplinado. Romero, que é um jogador que está se despedindo do Corinthians. Entre outros vários assuntos. O sul-americano vai estar por aqui também. Ah, Grêmio e Vasco, é muita coisa. Vem junto! Vem com nós! A sua participação é importantíssima. André Lucena, o Zidane da Zona Norte. Como é que faz para o povão participar com a gente aqui do Papo de Bola? Ed, no Twitter a galera usa a hashtag Papo de Bola. Também pelo Facebook, pelo YouTube. Vocês mandem as suas mensagens, que eu vou ler todas no ar. Muita gente reclamando também da declaração do Kaká. Perguntado sobre se ele jogaria no Corinthians. Ele falou, eu não... Eu sempre joguei em time grande. Não, ele não falou isso! Falou isso e a galera está brava aqui, Ed. O que é isso? O Kaká disse que só joga em time grande, por isso que não foi jogado no Corinthians? Ei, Kaká, você arrumou uma treta, meu irmão, porque é o seguinte, hein? Pô, vamos ficar bravos, Coríntia. Olha o Red defendendo o Corinthians. Não, é porque é o seguinte, como é que pode o cara falar que não joga em time? Epa, se não existir, a gente gosta do Corinthians, que se não tivesse o Corinthians, o Palmeiras não seria campeão. Vai, Corinthians, vem! Ô, essa do Kaká e pisou na bola, hein? Olha só essa, Brasil, né? Você achou isso aí polêmico? Neymar, não poderia ser diferente, é capa da revista France Football. Sabe por quê? Vem comigo. O pessoal lá está dando 11 conselhos para o Neymar dar certo na prança. A gente vai colocar todos eles aqui na tela e o André vai destacar os principais. André, meu Deus do céu, o pessoal precisa dar conselho para esse homem ficar bem na vida? Pois é, Ed, vocês vão ver que tem empresário, tem consultor, tem médico. O Luiz Fabiano, por exemplo, eu gostei do conselho dele. Ele falou que o Neymar deve tornar-se invisível fora de campo, porque a gente sabe que o Neymar dentro de campo no Paris Saint-Germain tem 58 jogos. Boa! 51 gols, já ganhou 51 títulos, está muito bem. Mais bola e menos papo, ó. Esse que ele faz para a torcida é para ele mesmo, ó, Neymar, quietinho. Então vamos lá, Bibi, você falou pouco, eu quero que você fale um pouco mais, eu só vou te dar 15 segundos. Que conselho, então, você daria em 15 segundos para esse mito do futebol que vai estar aí na Copa América, vamos poder ver aqui no Brasil, quem sabe no Parque de Caicai, para ele poder realmente parar de fazer besteira e jogar mais bola. Para quem é tão talentoso como o Neymar, um dos principais jogadores que esse país já produziu, que ele fique mais tranquilo, se exponha a menos e foque no esporte, que é isso que ele precisa fazer. É um cara muito talentoso, fica mais tranquilo, sereno, não se expor tanto. Chegando, rede social, dá uma acalmadinha. Boa, você viu ali, a Bibi não estourou, é, treinou a mente, gente. Quando ela treina a mente, ela fala sucinta, em 15 segundos, porque a regra, porque senão, ó, ela foi no yoga. O André estava com dois amarelos, ele cumpriu a semana, então começamos a semana zerado, é isso que eu tinha a dizer para você. Mas o cartão está aqui, passou do ponto, eu dou-lhe cartão de novo. Na sua opinião, conselho que você daria, você que gosta tanto do futebol do Neymar? Eu acho que é basicamente isso que a Bibi falou, né? Dentro de campo, ele resolve cinco títulos já pelo Paris Saint-Germain, 58 jogos, 51 gols, está muito bem. Fora de campo que ele tem que parar, esse exemplo que ele deu, um mau exemplo de dar o soco no jogador, no torcedor, perdão, e também de ficar reclamando pelo Instagram, já que tomou três jogos de suspensão na Liga dos Campeões. Uh, ai, ele falava, Brasil, daqui eu sentia assim, ia sair caindo suor aqui, vai tomar outro amarelo. Então vamos direto agora com a Bibiana, que sabe tudo sobre Copa América, ela acompanha demais todos os bastidores das seleções. Fala para a gente, Copa América saiu a lista da Argentina para o torneio aqui no Brasil, Bibiana. Está aqui alguém dessa lista aí, a gente tem a lista, Brasil? A gente tem a lista também, e eu acho que é importante a gente falar, porque a Argentina é sempre um dos nossos principais rivais aí. Sai a lista, ó. E a gente tem o retorno do Agüero a essa lista, ele que fez uma temporada fantástica no City. A gente tem a ausência, acho que já esperada, do Icard, né? Porque realmente é um cara muito polêmico. E também o Dybala, que eu acho que tinha um suspense ainda, se o jogador estaria nessa lista. Está convocado e Messi, obviamente, o ET, estará no Brasil disputando a Copa América. Estamos de volta, Brasil. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Paco de bola entra agora na polêmica que a Confederação Sul-Americana de Futebol colocou hoje. Presta atenção, só time da Série A pode ter vaga na Copa Libertadores e na Sul-Americana do ano que vem. Isso mexe muito com algumas coisas aqui. André Lucena, 15 segundos. Como em volta certa, a CBF tem que bater o pé. Isso vai mexer com a Copa do Brasil? Vai mexer com a Copa do Brasil? E o Paissandu, o Sampaio Corrêa estão disputando a Copa do Brasil e o Juventude não poderiam se ganhar, por exemplo. Lembrando que o Palmeiras 2012 foi rebaixado e disputou a Libertadores em 2013. CBF tem que bater o pé. O problema é que a CBF está sem moral na Comebol. Eu acho que não vai resolver muita coisa, não. Vídeo que os brasileiros sofreram na Libertadores. Falou um pouquinho, mas precisava concluir. Beleza. Passou pelo bar, deixa eu ver? Ok, não precisa. Bibi, 15 segundos para você. Eu acho que é uma boa intenção de qualificar o campeonato, né? De exigir alto nível para quem está disputando a Libertadores. Mas mudar a regra com o jogo em andamento me parece equivocado. Isso afeta não apenas os times brasileiros, como os times argentinos também, né? E a defesa da CBF é que a Copa do Brasil é uma das principais competições do país. Então... Atenção! Olha o Jair está aqui, dá amarelinho. Até pulei aqui. É o seguinte, Brasil, hoje eu estou bonzinho, né? O VAR, deixa eu ver o VAR. Põe o VAR aí que eu quero ver, porque ela passou do tempo, né? Passou um pouquinho, né? Está em análise. Entendi. Olha lá. Olha o VAR. Ela passou. Calma, calma. Então, deu. O VAR deu, pode seguir. É, porque aqui é rigoroso, ó. Só para lembrar, hoje começa a segunda fase da Copa Sul-Americana. Quem entra em campo é o... Tem o Galo aí, coloca o Galo. Quem entra em campo é o Galo Mineiro, que vai lá no Chile pegar o União La Calera, ok? Boa sorte aí, Galo. Estamos torcendo. Será que está na fim da Ibo o Galo? Mas enfim, vamos torcer para o Galo aí para dar certo, beleza? Pô, venceu, venceu o Flamengo na rodada. É verdade, deixou a Bela numa situação bastante complicada. Vamos falar de Brasileirão? É, eu adoro Brasileirão. Já são cinco rodadas, Brasil, e você pega a tabela e vê duas coisas bem curiosas. Vem comigo. Grêmio, duas vezes campeão brasileiro, segurando a lanterna da competição com dois pontos e nenhuma vitória. É brincadeira isso, hein? O Vasco, quatro vezes campeão brasileiro, também tem dois pontos e é o penúltimo. O Vasco, diga-se de passagem, que aquele é um vai e já vem, vai e volta. É complicado, vai e volta, vai esse bumerangue. André Lucena, eu quero saber de você em 15 segundos. Está cedo ou o alerta de rebaixamento já precisa ser ligado no Grêmio e no glorioso Vasco da Gama? Muito cedo ainda. No caso do Grêmio, eu acho que o Grêmio é muito mais tranquilo. O Grêmio tem um elenco muito bom. O Vasco, que é perigoso. Eu acho que o Luxemburgo vai ajudar bastante esse time do Vasco. Tem que prestar mais atenção, tomar o gol no último minuto, na última partida. Mas o Grêmio vai ficar sossegado, Ed. Tem muito o que rolar ainda. Ai, não consigo dar amarelinho. Isso está difícil, o pessoal está bem, estou louco para dar amarelinho e não consigo. Vem que vem, 15 segundos na tela. Vai, Bibi, é para você. Eu concordo com o André quando ele fala que a situação talvez do Vasco seja mais preocupante. Aliás, o Vasco da Gama que vai antecipar. Só iria ao mercado ao término da Copa América. Agora a diretoria já disse que vai buscar reforços antes da Copa América, olhando para o seu plantel, que é bem fraco. Você acha, Bibi, que o Luxemburgo, que é um técnico multicampeão, vai pegar no Vasco lá ou também é questão de tempo para ele voltar lá para jogar pôquer? Olha, eu fiquei um pouco impressionada com a coletiva do Luxemburgo, porque eu achei que é muito cedo para ele dizer que teremos dificuldades. Meio que já tirando o corpo fora ali, né? É, falou mesmo. Então a coletiva dele eu acho que já liga um alerta. E ele é um cara que conhece da bola, experiência não falta, o Luxemburgo. Agora, essas indicações é que me preocupam, porque o Luxemburgo costuma fazer a sua, né, seu pacotão de jogadores. Lá no Flamengo, um pacotão que não deu muito certo. Eu tenho uma bronca para tirar com o Luxemburgo, porque ele veio lá para o Palmeiras, fez o time lá e depois foi embora. Em 2002, né? Em 2002. E rebaixou o Palmeiras. Tá com dívida comigo, viu, Luxemburgo? Isso aí eu não aguento. Ok? Ó, deixa eu falar uma coisa. Bibiana, que é a nossa, né, especialista. Ah, desculpa aqui. Deixa eu ver o pessoal da internet. Tem o pessoal falando do Vasco aqui. É verdade, desculpa aí, pessoal. Falando que o Vasco tem que cair, eu vou achar quem foi o nome. Na verdade, agora tem o Josias pedindo para a gente mandar um abraço para a cidade de Itapitanga. Lá na Bahia, falou que está todo mundo ligado no papo de bola. É nóis Itapitanga, hein? Ó, que delícia. Estamos entrando na casa, tem licença aí para entrar na casa de vocês. Obrigadão aí pelo sucesso. E no YouTube, o pessoal viu a convocação da seleção argentina, né? O João Paulo Santos Brito falou que a seleção brasileira do Tite deveria ter muito mais jogadores brasileiros convocados. A seleção argentina, por exemplo, convocou seis que jogam na Argentina. O Tite, apenas três, Fagner, Everton e Cássio. Isso, eu estou com uma bronca. Já falei aqui outra vez, quase saí aqui internado. Você criou o Dudu, né? Fiquei aqui, fiquei duas horas lá tomando, né, na veia, porque eu fiquei aqui revoltado com o Tite. Deixa eu falar uma coisa. Está chorando por quê? Eu não estou chorando, eu estou falando o que aconteceu. Fica falando essa criança chorando, esse vai com a bonita. Esse galo ainda não foi para a panela? Ô, galo chato do inferno. Bibiana, é o seguinte. Vai ter novidade no apito do Brasileirão da Série A. É isso? É isso, Ed. A gente está numa corrente muito legal mundialmente, né, da presença feminina. E depois de 15 anos, a gente volta a ter uma mulher apitando. A Edna Batista vai apitar o jogo do CSA contra o Goiás. Lembrando, a Silvia Regina já foi árbitra também no Brasil. Que bom. Tudo isso faz parte de estratégias também da CBF. É bandeira o futebol feminino. As mulheres são bandeiras, digamos assim, da própria FIFA no ano de valorização das mulheres no esporte. Geralmente a gente vê as auxiliares, né? As bandeirinhas, várias mulheres. Ela era bandeirinha. Ela era bandeirinha. Exatamente. Ela era bandeirinha e continuou a carreira em busca do sonho que é ser a árbitra principal. Seja muito bem-vindo. A gente precisa mesmo de mulher para pôr ordem na casa. Porque mulher, ela é complicada. Ela manda mesmo. Ó, vamos falar do Corinthians que joga na tela da RedeTV na Copa Sul-Americana? É, vem com a gente que vai ter de mão aqui na tela da RedeTV. Eu estava vendo aqui que o Ralf tomou um cartão amarelo depois de quase seis meses. Ralf, que é meio campista, seis meses para levar um cartão amarelo. É brincadeira isso, hein? Quero saber de vocês aqui. Dá! É isso que eu quero saber. Dá para ser duro, marcar firme, sem ser violento, sem tomar cartão? André, 15 segundos. A gente tem um exemplo disso, que o Felipe Belo não toma cartão de jeito nenhum. O Felipe Belo já tem oito no ano. Meu Deus, eu tudo mais. Mas vários por reclamação também, né? Nem tanto, às vezes, por entrada dura. Dá para ser, não pegar tão firme. Por exemplo, Jeromel e o Dedé, assim como o Ralf, são exímios marcadores e geralmente fazem o jogo limpo, não chegam duro. Quando é preciso, eles vão lá, tomam cartão, mas jogam muito bem na bola. Já deu. Já que vão tomar amarelo. Vai fazer suspensão. Eu preciso de você aqui. Tô igual o Felipe Belo. Não vem tomar, não. Bibi, você que sabe tudo do Corinthians, dos passidores. Eu acho que essa principal diferença a gente vê quando o jogador vai jogar no exterior, né? Eu já ouvi várias entrevistas de jogadores dizendo que lá a cultura é totalmente diferente. Quanto menos cartão, melhor. Então, eles, às vezes, têm que reaprender a jogar fora do Brasil justamente por isso. Porque aqui a gente é muito do encontro, do choque, né? De chegar um pouquinho mais de violência. E o Ralf é disciplinado. E o Ralf precisava, porque foi para matar o contra-ataque, né? Foi para matar. Eu ia dar cartão amarelo para ela. Ele é bem disciplinado. Agora já foi um pique. Não, dela foi pouquinho. Já perdi o pique. 2.220 minutos que o Ralf estava em campo sem tomar cartão amarelo. Então, eu vou continuar o assunto. Eu não sabia disso. Quanto tempo? 2.220 minutos com ele em campo sem levar cartão amarelo. Foi o 27º jogo dele na temporada. O cara... E ele também nunca foi expulso, né? Pelo Corinthians. Nunca foi expulso. Muito jogador e muito disciplinado. A que se deve isso, então? Você acha que é disciplina mesmo a característica do jogador? Dá para ser, então, segundo vocês, jogar bola sem ser violento? Eu acho que é muito o posicionamento, né? O defensor, o volante, principalmente o zagueiro, é muito posicionamento do jogador para ele chegar sempre na hora certa, não chegar atrasado. É, o cartão, o bote ali é o momento mais desesperador do jogo, né? E em cima disso, eu quero saber de você, Vivi, que conhece os bastidores dos dois clubes Corinthians e Palmeiras. Você prefere o Felipe Melo ou o Ralf? Para o seu time, se tivesse que contratar agora, você contrataria o Felipe Melo? Presta atenção. Ou o Ralf? Ai, que eu quero saber, está de verde hoje. Olha, pelo que o Felipe Melo está jogando agora, eu gostaria de ter o Felipe Melo na minha equipe. E os cartões, e os cartões? Porque eu acho que ele está muito bem, é um jogador muito bom, mas eu sempre falo, eu não gosto do comportamental dele, o emocional dele me incomoda bastante. E nisso, Ralf, você então levaria o Ralf? Claro. Você não falou quem você levaria. Não, eu levaria o Felipe Melo pela atual fase dele. Tá esperta. Mas pelo comportamento, eu prefiro um cara mais disciplinado. E você? O Ralf nunca causou o problema, mas eu também. Hoje, o Felipe Melo, que ele está jogando nesse Palmeiras aí, e ele tem a saída de bola um pouco melhor que a do Ralf. Os dois sobem muito bem, marcam muito bem. O Felipe Melo é um pouco mais descontrolado nessa questão de tomar cartão e tudo mais, mas com a bola no pé ele é melhor, faz longos lançamentos. E só para não deixar passar um branco entre o Ralf e o Felipe Melo do Palmeiras, eu prefiro todos os jogadores do Palmeiras, ok? Mas o Ralf tem Mundial. E o Palmeiras também. Você não mexe com isso não. O seu Felipe Melo não tem Mundial. Ele já disputou o Copa do Mundo e foi expulso lá. Não vou falar disso não, que o senhor me invita. Palmeiras campeão do mundo. Obrigado aí pelo seu caralho. O Felipe Melo tem 35 anos, não foi campeão mundial, o Palmeiras foi campeão mundial. O Palmeiras foi campeão mundial, eu não vou discutir isso, já falei, ok? Vamos voltar a falar do Corinthians, que é o papo do programa agora. O Corinthians mexeu na lista de jogadores inscritos na Copa Sul-Americana. André, me diz o seguinte, quem saiu, certo? E quem entrou na lista, por favor. Saiu o Romero, que nesse ano ele já está lá no Paraguai, aliás, né? Nem está jogando pelo Corinthians, mas ainda tem o contrato. Saiu também o volante Tiaguinho e o Mosquito. E entrou o Júnior Urso, o Regis e o outro volante, Matheus Jesus. O cara tem um mosquito no time? O Mosquito veio também, pouco jogou, né? Veio de algum rio aqui no Quietê. E agora o nome dele é Gustavo, né? E agora ele está no Vila Nova de Goiás. O Tiaguinho, que é um volante que tinha vindo do Nacional, até teve algumas chances com o Carilli. Está no Oeste, na segunda divisão. E o Mosquito tem a boa sorte lá em Goiás. Mas, poxa, estranhou o Romero. O Paraguai é Romero, não tem mais futuro no clube? É, ele perdeu espaço. Eu acho que também tem outras coisas extra-campo que a gente não tem total conhecimento para dizer. Ele está na lista, inclusive, do Paraguai, dos 40 convocados. Muito difícil que ele venha jogar a Copa América. Tem toda uma conjuntura para ele conseguir se despedir da Arena do Corinthians, né? Ele que fez quantos gols tem lá? Acho que são 47 gols. Muitos gols. Algo assim. Tete a tete. Ei, ei, ei. Não, deu vermelho aqui? É, viu? E ela está distraída ainda. Ela está distraída ainda. E ela é tão cara de pau, Brasil. Porque ela sabe que vai tomar o amarelo. Ela olhou para cá. Ela olhou para trás. Ela olhou para o André. Essa aqui vai só até anotar o número dela aqui. Pela amiguesona, né, Ed? É, eu não tenho essa não, filho, aqui. Olha, tu viu que eu estou de verde hoje aqui? É o primeiro amarelo. Ela veio de verde, mas não adiantou, não. Não, comigo não tem essa não. Não convenceu, não. Você vai no embalo dela, 15 segundos você passar, eu vou dar vermelho para você. O que eu vou falar, Ed, é que na verdade o Romero, o Corinthians, com o Carilli, quando tinha o Romero, era muito bem defensivamente. E agora, esse ano, sem o Romero, o Corinthians está sofrendo na defesa, só para vocês verem como o trabalho do Romero, marcando lá na frente e acompanhando o lateral, era muito importante. O Corinthians ficou sem agora. Uma pena, porque realmente o Romero, eu tinha uma raiva dele, que ele ficava punheiando o Palmeiras. Lembra que ele fez a polquinha? Olha aí, só um pouquinho aí. Cabeceou, fez a polquinha. Bem feito, vai jogar no inferno agora. Ó, hum, agora chegou. Ai, essa hora chegou. O Cacá, atenção Brasil, o Cacá, cara de bom moço, quase sem polêmica na carreira, resolveu dar uma cutucada, né, em quem? Olha só. Perguntaram para o bom moço se ele era frustrado por não ter jogado no Corinthians. E ele respondeu assim, fiz uma escolha na minha carreira, só jogar em time grande. Os corinthianos ficaram bravos para a Dedéu. André, 15 segundos. O Cacá pegou pesado com o Corinthians. Fala para mim. Está de brincadeira o Cacá, né, Ed? Pelo amor de Deus, falar que o Corinthians não é um time grande. Eu acho que tem essa questão da rivalidade. Ali naquele momento ele até falou em que estou de brincadeira, deu uma risada, mas a galera, principalmente aqui, depois eu vou ler algumas mensagens, está descendo a linha no Cacá. Acho que ele mandou muito mal, Ed. Bibi, você, 15 segundos, você acha que o Cacá é a... Exagerou, né, ou não? Quis fazer uma média com a torcida, não precisa disso. O Cacá fez história, é um grande jogador. E se o Corinthians não é gigante, por que o Ronaldo, que é o grande cara da história do futebol brasileiro, por que ele jogou no Corinthians? Porque o Palmeiras não quis. Não, não, não. Não, eu concordo. Eu acho que exatamente. É uma bombagem isso? Ele não precisa disso. E ele não precisa, e vou dizer mais, ele cria uma polêmia aqui, os torcedores vão na internet, gente. A gente tem aqui um monte de gente falando, os corinthianos estão bravos, não estão, André? Estão. O que que estão falando aqui? Você acha o Corinthians gigante, Ed? Ah, não sou o Cacá, mas vou falar... E lembrando, Ed... Se o Corinthians for gigante, o Palmeiras é interplanetário. Enfim, vamos lá. E lembrando que o Cacá jogou no Orlando City. Lá, lá, né, de Orlando, da Flórida, vem falar que o Orlando City é gigante, o Milan e a Madrid, tudo bem. Mas no Orlando é complicado, né? E o São Paulo também, vem falar do Corinthians. O pessoal da internet, ele tá bravo? É, tão bravo aqui. O Danilo Oliveira falando, Corinthians é time? Tá com ironia aqui. É. O Alejandro Araújo, manda um abraço pro meu pai, Manuel, ele é fã de vocês. Olha que legal, hein? Um abraço, seu Manuel. O Odair Della Valentina falando que o Vasco ainda vai se classificar pra Libertadores, olha que bacana. Tomara. Genival Henrique, manda um abraço pra cidade de Quixabá, Pernambuco. Quixabá, um abraço. E o Guilherme de Sales, Ralf, seis meses sem cartão, agradece a arbitragem. E o José Médici também mandou sobre o Corinthians. Claro que o Corinthians não é time grande. O maior do Brasil é o Flamengo. O pessoal aqui, ó, adora se negociar. O Flamengo até pode ser maior do que o Corinthians em questão de imaginário, de torcida, do que se fala. Mas o Corinthians é imenso, gente. É, a gente sabe que o Cacá fez isso de brincadeira, né? É, foi uma zoada. É, foi uma zoada. É uma zoada que ele é cara de pau, né? Porque ele fala isso, porque ele não vai jogar mais bola, tá aposentado. Não é porque ele era jogador, ele era pianinho, ele ficava na B. Ninguém é bobo, né? Não entrava nessas polêmicas. Ninguém é bobo, porque eu quero ver se o Corinthians ia com uma bala gigante. E o... É... Quem que foi o Corinthians contratou? Foda, esqueci o nome. Ele ia falar, ó. O Corinthians foi contratar, até ele falou que não veio pro Corinthians, mas que ele foi morrer. Drogba! Aí, ó, a voz de experiência vem falando. E você viu o Drogba falando, ó, eu fui contratar. Porque tu não fala, ó, o Corinthians foi lá, fez papelão, porque o Drogba nem sabia que era o Corinthians. Ele disse que foi contratado mesmo, que queria, foi receber o convite, mas optou ir para os Estados Unidos porque ele queria, depois de jogar bola, tornar-se empresário. Então tá aí, né? Que pena aqui, imagina o Drogba jogando aqui. Nossa, o Drogba, que é o Drogba, que não precisa falar nada. A limite que queria jogar no Corinthians, o Cacá. Mas eu gosto porque é polêmica com a gente, vamos embora. Olha o Samuel, posso sair a última? Samuel, quem é Cacá? Cacá é o cabeleireiro aqui perto de casa. Vamos cortar o cabelo no Cacá lá, onde que ele mora? É o... ele não falou os tempos, não. Ah, que pena. Amanhã você fala que a gente vai cortar o cabelo aí. Gente, infelizmente o papo de bola já acabou, a gente volta amanhã, né? Foi aquele... Ah, gente. Cadê? Não tem um A. Ah! Mas amanhã a gente tá de volta nesse mesmo horário, 10 para 7, né? Nas redes sociais. 7 horas aqui com você. Obrigado pela alegria, beleza? Fique agora com o RedeTV News. A gente volta amanhã. Obrigado, Brasil!